E aí rapaziada, como é que cês tão? Bom, voltamos aqui hoje pra comentar mais de Chainsaw Man Que esse mangá, mano, tá muito bom, viado Essa segunda parte do mangá já era boa antes Mas sendo bem sincero, os momentos atuais que a gente tá tendo na obra Tão ainda melhores, tá chegando naquele ponto épico Eu não acho que a gente esteja perto do final ainda Mas se eu tivesse que chutar aqui, mano, a gente também não tá tão longe, vai Porque a gente tá tendo bastante revelação, bastante confronto Sem contar que a primeira parte de Chainsaw Man Ela acaba lá pros 90 e poucos capítulos, se eu não me engano Então se a parte 2 seguir a mesma vibe, a gente tá chegando perto Já que hoje a gente vai comentar do capítulo 153 Que segue diretamente aquela luta que a gente teve no capítulo passado Do Denji contra os outros híbridos armas Que eles levaram uma surra digna, mané Bom, mas antes do conteúdo, já sabem, né, mané Primeiro link na descrição, se inscreve no meu canal secundário Que já vai tá saindo vídeo lá daqui a pouco Se bobear, já até saiu, mané Então se inscreve pra acompanhar os conteúdos épicos Maladre, na moral, olha só as thumbnail desse canal secundário Veado, simplesmente arte, mané Vai lá assistir os vídeos Mas bom, agora vamos comentar do capítulo 153 Que já começa com toda a rapaziada A arma estrepadíssima, mané O que aqui me vem um questionamento Porque eu acho que a gente nunca viu um híbrido arma morrendo A primeira que eu vejo muita gente falando que morreu É a Rezi, mané Mas pra quem não lembra, a Rezi ainda aparece naquele confronto final Que a Máquima tem com o Serra E, mané, eu tenho quase certeza absoluta que ela tá viva Porque todos os híbridos armas estão vivos Então não tem muito motivo pra ela não tá, tá ligado? Ah, ela levou muito dano do Serra e pá Pô, até aí os outros híbridos também apanharam Futidamente pra ele E ainda tão lá bemzão Então nessa cena aqui, por mais que a rapaziada esteja Aberta ali no chão Eu não acho que eles morreram Pra falar a verdade, eu tenho quase certeza que eles não morreram Bom, mas o que segue depois disso é o Denji Começando a sofrer pelos machucados que ele teve Da luta contra essa rapaziada E já vem um monte de civil ali em volta E começa a apontar as lanças pra ele Eu só tenho um pouquinho de curiosidade Pra saber de onde é que eles tiraram essas lanças, mané Porque essa lança não é do híbrido lança, tá ligado? Bom, daí um mano aleatório Começa a falar pra rapaziada toda fugida ali Que tem um monte de zumbis, motosserra Chegando ali pra moer todo mundo Só que isso não afeta a rapaziada em nada, mané Porque todo mundo que tá ali tá motivado em matar o Denji Porque pra eles ele também é um desses zumbis motosserra Mesmo com o Denji falando que ele era do bem Falando que ele tava do lado dos caras E ele nitidamente derrotando os outros híbridos Ninguém acredita nele Os malucos começam a empalar a lança no Denji A Nayuta então vai lá Tenta parar um dos mano Pra gente ver como a Nayuta tá fraca aqui, hein rapaziada Porque o maluco simplesmente dá um empurrão nela E acabou, tá ligado? Ou se a máquina a gente sabia que a história seria completamente diferente Mas, né, a gente pode levar em consideração Que a Nayuta tá meio afetada, né Porque o Denji tá sofrendo ali na frente dela Sem contar que o demônio do controle Por padrão não é o bicho mais forte de todos, tá ligado? Tem que ter alguém ali controlando as ações dela Pra ela ir pro caminho certo Onde ela vai ter um monte de contrato Um monte de poder Que não é o caso da Nayuta Bom, o Denji vendo a Nayuta sendo jogada no chão Ele fica puto e acaba acertando o maluco O que só deixa a rapaziada ainda mais enfurecida Já que, pô, ele tá atacando humanos agora E o Denji vendo que a situação não parava de piorar Ele corta a mão do maluco que tava segurando o isqueiro E aí, malandro, já era Todo mundo parte pra cima dele Assim, eu poderia até falar Que o Denji só se fode E ele só sofre na vida dele Poderia Mas não me ajuda muito Ele tá gargalhando enquanto a rapaziada empala ele Então, fica um pouco difícil, né? O Denji parece que tá curtindo essa brisa toda aí Uma tiazinha, então, começa a segurar a Nayuta Falando que o Denji não é a família dela Nada do tipo Que aquele monstro ali Não é nada pra ela O que pra Nayuta Que é um literal demônio E um cavaleiro do apocalipse Isso não significa nada, né, mané? Mesmo naquele estado horrível Ela ainda consegue ver o Denji Usa o seu poder na tiazinha Pra tirar uma das lanças da mão do maluco E ela fala Denji, fuja! Acabando assim O capítulo 153 Mas calma lá Calma lá, mané Mora das teorias Primeiro O Denji pode realmente fugir? Sim Porque eu acho que não vai ser muito bom pra ele Ele literalmente degolar Todo mundo que tava ali furando ele Já que aquelas pessoas são só civis, tá ligado? Mas, sinceramente Não é muito perfil do Denji Fugir e acatar ordens, né? Vamos combinar Sem contar que aquele tiozinho do alto-falante Tinha dito que tinha um monte de zumbis Motosserra chegando lá pra onde os caras tão Então, muito provavelmente Enquanto eles tão perdendo tempo ali Os bichos já devem tá chegando perto E o Denji vai ter que proteger a Nayuta Porque ela, por conta própria Não tá conseguindo se virar Então, eu acho que no próximo capítulo A gente ainda vai ter mais quebra-pau Por parte do Denji, tá ligado? Eu não acho que vai acabar ali ainda Mas uma coisa que eu tô curioso é Quem que vai resgatar os híbridos dali, tá ligado? Porque os malucos tão literalmente Incapazes de se mexer Se não vier ninguém salvar eles ali E eles ficarem ali com aqueles zumbis Motosserra andando de um lado pro outro Eu não sei se vai ser uma boa ideia, tá ligado? Não sei o quanto a resistência dos malucos aguenta E outro ponto que eu tô bem curioso É em ver como guerra A Asa tá, tá ligado? Porque faz alguns capítulos Que a gente não vê ela É aquela coisa, né, mané? Eu sinto falta quando o Chen Salman não aparece Mas quando a Asa fica muito tempo longe Eu também sinto falta dela, mané Eu não quero que ela suma, não Eu gosto da Asa Mas, bom, mano Sinceramente, Chen Salman tá naquele momento da obra Que não dá pra perder um capítulo, tá ligado? Não que eu tivesse perdendo capítulos antes Mas ainda mais agora Tá muito interessante A história tá num ponto, mané Que vai começar a rolar os barulhos bizarros Vai ter um monte de revelação Eu estou extremamente curioso pra ver até onde esse rolê vai Então, provavelmente que eu trago os outros capítulos Quando eles forem lançando aqui no canal Então, se inscreve aí Que todo sábado Ou a gente vai ter Jujutsu Kaisen Ou a gente vai ter Berserk Quando sai capítulo Ou a gente vai ter Chen Salman, mano Então, se inscreve aí pra não perder nenhum conteúdo Deixa aí nos comentários as teorias de vocês sobre esse capítulo O que vocês acharam Opiniões Porque hoje, rapaziada Eu vou ficando por aqui Mas antes, eu quero agradecer Os digníssimos Os membros do canal E, é claro Os meus amores Os marcados pelo estigma Que são O Daniel Gil O Lucas Chamone O Toxic A Raquel Moreira O Rubem O Matheus Ramã O Félix com F O Destixte O Lawcreator.mp3 O Fiel O Sassagueiro O Richard Cutter O Mr. Ivan O Pedro Ribeiro O Canal do Okido O Ryuzo Ken O Jean Lennon O Ticatari O Cursed O Shai O Meu Pai Badia O Roberto Lazzarotto O Atabon O Dan The Lion O Camilo Souza O Dimas Heitor O Vitch O Shaolin A Milena Vitória E o Chachas Muito obrigado, rapaziada Eu, inclusive, espero que vocês estejam curtindo esses reviews de capítulos soltos dos mangás que eu tô lendo Porque, cara, eu gosto de trazer, mano Sinceramente, eu fico muito empolgado Principalmente porque eu leio e eu já venho gravar o vídeo Então, malandro, eu tô na mesma ansiedade que vocês quando vocês leem capítulo novo Ou na mesma decepção, né? Depende do capítulo da semana E é claro que, como sempre, se algum de vocês aí tiver alguma sugestão de mangá Já deixa aí nos comentários, mané Que se eu curtir, eu posso até trazer review de capítulo semanal Se for um mangá que tá em lançamento Ou só pra fazer um vídeo aqui no canal mesmo Mas, bom, em resumo, muito obrigado por todo o apoio Espero que vocês estejam curtindo o conteúdo que eu tô trazendo aqui no canal Por hoje é isso Tamo junto Até o próximo vídeo E tchau